Bom, a verdade é que sim, muitas similâncias em quanto a que nós dois jogamos tênis. A única diferença é que ele tem um grande slam, eu não. Qual o grande conselho que teu pai te deu para você encarar o circuito do tênis? Bom, o circuito do tênis sabemos todos que é muito duro. Sem dúvida, os conselhos que ele me dá é que, em estas situações, quando perdes em primeiras rondas, tens muitas semanas para entrenar forte e preparar-te para a próxima semana. E sempre buscar a semana indicada para estar listo e fazer um grande torneo. Você, ainda jovem, já representou o seu país na Copa Davis. Você poderia explicar como é que é esse sentimento? Esse sentimento é, talvez, o mais grande que eu sinto em quanto ao tênis. A Copa Davis, o top do tênis, é o mais grande para jogar no tênis. Como equipe, qualquer jogador que tu lhes perguntes o que sente para jogar a Copa Davis, sem dúvida, sente muita responsabilidade e, a la vez, muito sacrifício, porque de isso requiere a Copa Davis. É muito tempo dentro da cancha e muito coração. E o que te levou para o tênis universitário nos Estados Unidos? Bom, a verdade é que eu, quando tomei a decisão, era muito pequeno. Eu viajé muito a jogar Futures, Sardegnares, não me foi muito bem. Estava um pouco desorganizado, sem muitas ganas. Mas agora é diferente, agora tenho muitas ganas. Apesar de que, às vezes, é duro o fato de ter uma semana completa para treinar, o fato de perder os primeiros dias. Mas isso também é uma motivação a seguir treinando e seguir buscando a possibilidade de seguir sumando o ranking. Você ainda joga pela universidade? Sim, bom, eu jogo, mas estava por sair-me, porque justamente quero jogar. Mas, bom, é uma decisão que lastim para tomar agora e, depois, habrá que ver se quero seguir ou não. O que você estuda lá? Estava estudando Economia. O que você tem achado do Challenger aqui? O que você tem achado, a sua opinião, sobre o torneio aqui em São Paulo? O torneio em São Paulo. É a primeira vez que vim com um torneio a nível Challenger aqui em São Paulo. A verdade é que me senti muito cómodo e sei que há muitos torneios Challenger aqui. E, sem dúvida, vou seguir vindo aqui, porque realmente é uma cidade muito linda. E a verdade é que aqui a organização é muito boa. E isso vai ser um torneio bastante grande.